Te amo, Deus Sua graça nunca falha E meus dias eu entrego em Suas mãos Do momento em que acordo até o meu deitar Eu cantarei a bondade de Deus Tu tens sido tão fiel Tua bondade não tem fim Não tem Com todo o ar que eu respiro Eu cantarei a bondade de Deus A Sua voz Me conduz em meio ao fogo Na escuridão Ao meu lado sempre está Eu sei que és meu Pai E amigo também Eu vivei a bondade de Deus Tu tens sido tão fiel Tua bondade não tem fim Não tem Com todo o ar que eu respiro Eu cantarei a bondade de Deus Sua bondade me seguirá Me seguirá sim Sua bondade me seguirá Me seguirá sim Minha vida Amendo ao meu Senhor Entrego tudo a Ti Sua bondade Sua bondade me seguirá Sua bondade me seguirá Me seguirá sim Sua bondade me seguirá Sua bondade me seguirá Me seguirá sim Sua bondade me seguirá Sua bondade me seguirá Me seguirá sim Sua bondade me seguirá Sua bondade me seguirá Sua bondade me seguirá Me seguirá sim Sua bondade me seguirá Sua bondade me seguirá, me seguirá, sim Tu tens sido tão fiel Tua bondade não tem fim Não tem com todo o ar que eu respiro Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei Tô nem sendo tão fiel Tua bondade não tem fim Não tem com todo o ar que eu respiro Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei A bondade de Deus Eu cantarei A bondade de Deus 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 Eu cantarei A bondade A bondade de Deus A bondade de Deus A bondade de Deus Eu cantarei